Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça substitui prisão de ex-procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro por medidas cautelares. Cláudio Soares Lopes é acusado de receber pagamento indevido para dar proteção às atividades ilícitas da organização criminosa liderada pelo ex-governador Sérgio Cabral, investigado em uma das fases da operação Lava Jato. No pedido de liberdade ao STJ, a defesa do ex-procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro apontou que a prisão não foi fundamentada e que o suposto crime ocorreu quando Cláudio Soares Lopes ainda era procurador, cargo que não é ocupado por ele desde 2012. O ministro Sebastião Reis Júnior, relator do caso no STJ, disse que não viu elementos concretos que justificassem a prisão. O magistrado destacou ainda que não houve indicativo de que o réu teria cometido o crime novamente. No lugar da prisão, o ministro estabeleceu que o acusado deve comparecer em juízo, não pode manter contato com os demais investigados do caso, deve ser suspenso de função pública e não pode se ausentar da comarca e do país. Legenda Adriana Zanotto